Que no começo, gente do céu, os bichinhos são feitadinhos. O bracinho, amor. A orelha é igual no pai, já. Ixi, vai ser orelhudo. Aí ela também, sim, mas nem eu vi ele. Mas eu quero ver. Aí ele pegou e viu. Falei, ó, mas sem reação. Aí eu coloco em ordem, né? Primeiro ultrassom, a segunda ultrassom, a terceira ultrassom. Vocês não estão tendo ideia da quantidade de coisa que tem nesse enxoval. Então eu só tenho uma RN. Aqui é P, tem um pouquinho. Oi, gurias. Olha quem tá aqui. Tudo bom? Hoje é dia de a gente fazer o nosso exame morfológico. Né, meu amor? Tá ansioso pra ver o baby? Não sei se dá pra ver a carinha do peixinho. Ô, tô ansioso, né? Tá ansioso. A última vez que a gente foi fazer o trassom, tava um big bebê. E era 10 semanas. Hoje eu tô fazendo 13 semanas e um dia. É o dia que eu marquei a morfológica 4D. Então eu acho que vai dar... Vai dar pra ver bastante coisa. A gente tá bem animado, bem ansiosos. O bebê já desenvolveu bastante. O zoinho já não tá de camaleão. Mas eu tinha. Que no começo, gente do céu, os bichinhos são feios. Tadinhos. Vamos ver se tá cabeçudinho igual papai. Vamos ver, vamos ver. Ou se já tá mais uniforme, né? Deve tá magrelo ainda. Porque no início é sempre magrelinho. Depois que ele ganha bochecha, gordurinha, os pés de pão. Então a gente vai lá agora, então. Gente, bora com nós. Tchau. 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 O bracinho, amor. Ixi, vai ser orelhudo. Igual o pai. Não, Jesus. Por favor. Tchau. 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 o nosso obstetra, né? Então a gente teve as duas consultas. Exato. E deu tudo lindo, tudo maravilhoso, a mamãe não ganhou peso! É verdade! Gente, eu não ganhei peso, como assim? Manteve! Não ganhei nenhuma grama. Emagreceu e encheu só a barriguinha, assim. Só. E ele falou que, claro, né, nesse início, como o bebê é muito pequenininho, não tem problema nenhum de eu não ter ganhado peso. E pela sua estrutura também. Porque eu sou muito alta, muito magrela, então não tem problema, porque a gente vai ganhar peso no final. Então a gente deixa o quê? As gorduras pra ganhar no final, né, amor? A partir de 22 semanas, né? 22 semanas, ele disse que começa a pesar mais. Ai, tô feliz, gente! Com o coração tranquilo, vamos viajar em paz, apesar de que eu acho que esse vídeo aqui eu só vou liberar depois, semana que vem, porque essa semana tá muito cheia de vídeo pra vocês já. Mas aí vocês vão acompanhando com a gente. Bora agora? Beijo! Beijo! Que a gente agora vai fazer umas coisas no shopping pegar roupa pro chá revelação e depois eu vou mostrar pra vocês a pastinha que eu recebi lá do instituto também e várias coisas. Depois eu continuo o vlog, tá bom? Beijo! Até daqui a pouco! Amores! Outro dia já eu fiz a morfológica ontem, mas aí a gente ficou fazendo várias coisas antes de precisar viajar, então hoje eu estou em casa e resolvi continuar esse vlog pra vocês. Porque aí ontem a gente ficou no shopping e a gente ficou até quase 10 horas da noite resolvendo várias coisas, daí não tinha muito o que gravar pra vocês. Mas eu vou gravar a sacola que eu recebi lá do instituto onde eu faço o acompanhamento o meu pré-natal e vou mostrar pra vocês a sacolinha tudo que eu ganhei, que quando a gente contrata a equipe, a disponibilidade médica e tal, a gente ganha essa sacola com uma tipo uma apostila assim, vocês vão ver, é incrível maravilhosa, e aí eles atendem tanto pelo plano, né, como acho que eu já comentei com vocês, mas o instituto também tem essa opção da disponibilidade médica, né, que daí o meu médico vai fazer o meu parto, então a hora que eu entrar em trabalho de parto, né, futuramente, se Deus quiser, só lá em novembro, aí é ele que vai me atender, enfim né, ele acaba ficando disponível pra mim a qualquer momento. A gestação inteira e o parto, né, então vou mostrar pra vocês essa sacola linda aqui, uma sacola dourada maravilhosa. Vou mostrar, gente, porque eu achei ela muito bonita, ó lindíssima, aqui ó Instituto Ilitia esse daqui é o meu médico Fernando Guedes, deixa eu mostrar pra vocês tem a minha pasta de exames, né, então aqui é a pasta que eu tenho todas as minhas ultrassons exame de sangue e tudo mais que precisa, então eu sempre vou nas consultas com essa pastinha, mas agora eu ganhei outra maravilhosa tenho que arrumar agora meus exames nessa pasta mas olha que lindeza gente, Instituto Ilitia, é em Vitória, tá gente, pra quem quiser saber, não é publi nem nada, mas eles são incríveis, maravilhosos e claro que merecem toda a minha indicação. Então aqui gente, olha que gracinha, aqui vai uma página e aí aqui nesse buraquinho vai ficar o meu nome, tá eles só não me deram a folha ainda mas vai ficar assim ela é com vários plásticos pra gente colocar os exames então é assim e aí aqui ó, vou mostrar assim que é melhor deixa eu chegar mais pertinho aí aqui vocês colocam ou eu coloco no caso, né porque a pasta é minha todos os exames assim de primeiro trimestre né, então aqui tem essa folha pra gente colocar aquela que tem o nome escrito aqui, que eles vão me dar certinho e aí tem primeiro trimestre então de primeiro trimestre lá no final tem vários plásticos ó, tá vendo? Então eu posso abrir aqui ó, que ele abre né de gancho, então a gente coloca aqui no meio os exames então eu coloco os exames do primeiro trimestre, aí eu coloco em ordem né, primeiro ultrassom, a segundo ultrassom, a terceiro ultrassom os exames de sangue também eu coloco tudo por ordem né aí tem a parte do segundo trimestre, aqui então aqui a parte do segundo trimestre, a mesma coisa né o espaço para os exames e aqui a parte do terceiro trimestre, também a pasta é, os plásticos aqui atrás para os exames né, eles dão vários plásticos e a gente organiza, daí na quando a gente entra em trabalho de parto quando precisa ir pro hospital já tá tudo certinho aqui tudo organizado então a gente só pega a pastinha e corre pro hospital no trabalho de parto porque aí já vai tá tudo organizadinho né por ordem assim, todos os exames desde o primeiro trimestre eu achei muito legal uma pasta maravilhosa, lindíssima aí tem essa parte aqui do elástico ó lindíssima gente maravilhosa ó, e essa sacola linda que aí eu coloco na minha sacola né e é isso gente, quis mostrar pra vocês porque eu achei maravilhosa agora gente pulando aqui já pro meu quarto o que que eu tenho que fazer como a gente vai viajar hoje eu preciso separar tudo que a gente tem do bebê por enquanto guarda roupa do bebê é essa sacola e duas caixas essas duas caixas a gente já tinha essa sacola foi de coisas novas que a gente comprou e ganhou então eu tenho que separar os tamanhos das coisas que eu tenho por quê? deixa eu falar com vocês eu tô só o pó gente só o pó, meu Deus mas a gente depois do chá acho que vocês vão ver esse vídeo até depois do chá então provavelmente vocês até já saibam o sexo da criança nesse vídeo mas o chá vai acontecer nesse sábado então vocês estão vendo os vídeos meio atrasados aí porque não deu tempo de postar tudo a gente vai pro chá de revelação e depois do chá de revelação a gente vai ficar uns dias em São Paulo na casa da minha sogra e aí depois eu vou pra lá em São Paulo eu vou pra algumas lojas então eu preciso, eu quero comprar algumas coisas né parte do enxoval do bebê eu vou comprar lá em São Paulo então eu preciso saber tipo assim, o que que eu já tenho? Tip Top tamanho P tenho? Quantos? Ah, tenho dois Tip Top M né, macacão tenho M tenho quantos? Ah, tenho três então eu tenho que ir fazendo essa separação de tamanhos pra ver o que eu já tenho pra descontar da lista que eu preciso comprar né aí gente, eu fui nessa loja aqui ó da Sattler e a gente foi ver, na verdade, quartinho pro bebê mas aí eles me deram uma lista completa de enxoval só que gente, vocês não estão tendo ideia vou dar zoom que eu acho que vai ser melhor de enxergar vocês não estão tendo ideia da quantidade de coisa que tem nesse enxoval tem muita coisa tem desde roupa de berço, cama e banho quarto do bebê aqui o enxoval né isso que é só tamanho RN, P e M nem tem G e GG aqui tem a parte de toalha banho e banheira aqui os cuidados com a mamãe então assim, é bem detalhado né pra maternidade o que levar na maternidade pro bebê aí tem várias coisas né tem até a parte de passeios de alimentação de diversos claro que cada um vai comprar o que quiser cada um vive uma realidade diferente não tô falando que tudo que tá aqui precisa óbvio que não né gente até porque cada um sabe da sua realidade do que seu bebê vai usar da sua experiência mas eu tenho uma noção do que eu quero comprar aqui com esse enxoval ó deixa eu dar o foco pra vocês então aqui nessa parte do enxoval do bebê ó, macacão curto P macacão longo P por exemplo que nem esses macacõezinhos assim que são de manga longa esse daqui é mais de inverno não vou comprar muitos mas se fosse de malha eu compraria mais entendeu? então eu vou vendo quantos que precisa de cada um aqui e vou fazendo mais ou menos uma lista gente nada muito definido né porque meu bebê nasce só em novembro mas eu preciso tirar as coisas aqui de dentro e saber o que eu tenho de cada coisa bora lá tchau 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 então eu tô tchau 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 até já, ó, M, aí aqui tem duas naninhas, aí aqui são coisas assim que são mais específicas, né, tipo um macacão de girafa, um casaquinho, um vestido, então aqui eu deixei separado os tamanhos porque é coisa muito específica. Aí aqui é G, eu achei que tem bastante coisa G assim, sabe? É bom que eu nem vou comprar coisa G por agora. E aqui é GG, então aqui GG eu tenho bem pouca coisa e tenho três sapatinhos, gente, três sapatinhos e uma meia de girafinha. É isso que o Baby tem por enquanto, aí a gente tem o quê? Livrinhos, livrinhos a gente tem, livrinhos da Bíblia a gente também tem, né, oração do Pai Nosso, histórias da Bíblia a gente tem, e tem laço se for menina, se for menina também já tem laço, gente, laço não, chuchinha de cabelo. Então é isso, e agora eu vou anotar tudo que eu tenho aqui e separar, né, é, tipo a calça, gente, calça jeans, olha que linda, calça jeans, a gente já tem, tip topzinho, vamos lá, gente, agora eu vou fazer essa parte aqui. Oi, amores, eu vim me despedir de vocês, percebi que eu não tinha finalizado esse vlog, então vim aqui finalizar o vídeo, na verdade, né, é, falar pra vocês que eu tô amando dividir tudo da minha gravidez, todos os vlogs, tudo que tá acontecendo, espero muito que vocês também estejam gostando de acompanhar tudo por aqui. Lá no Insta eu tô postando várias coisas pra vocês também, várias dicas, conteúdos de maternidade, do dia a dia, então me siga lá no Insta também, e é isso, um super beijo, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, tchau!